Pessoal, 7 de novembro é a data, galera da Azug, 9 e meia da manhã, 7 de novembro. Eu estarei lá pra falar daqueles assuntos que são sempre relevantes pra nós. Felicidade no trabalho, protagonismo, iniciativa, coragem pra decidir, jogar pra longe o comodismo e a tristeza que às vezes fazem que a vida seja apenas um fardo a suportar. Dessa vez a gente se encontra. Um abraço e até lá.